Música Uma boa noite a todos e a todas. Pelo agradecimento ao pessoal que organizou aqui esse evento, particularmente o pessoal do Causa, com quem nós temos uma relação na Secretaria de Direitos Humanos, a Presidente da República, e com quem nós trabalhamos no diálogo anterior, provocando o nosso papel, né, que é agitar, agitar, tá? Para que as pessoas se sentam, se sintam sensibilizadas e possam se monumentar. Mas o Crescência também vai complementar todas as pessoas da mesa aqui, e aqui eu vou discriminar um pouco, eu pego um velho ouro, tá? Não por acaso, meu Deus. Não por acaso. É a luta que faz as pessoas. Primeiro Nilson, que é um velho companheiro de cadeia, de luta, de resistência, da turma militar, e nós partilhamos do cadeião ali, do presidente político, lá da Fé Canega. Cadeia não pegou pra ninguém, nem cadeia política, nem a cadeia comum. É um processo de destruição terrível para que as pessoas são submetidas. Então, é... Mas eles ensinam aqueles e aquelas que não seguem, que resistem, e que mesmo diante das piores situações, não esquecem os companheiros, que não os derrata, e muito menos a tira dos seus ideais revolucionários, como nós éramos e acreditávamos que eles somos. E eu, eu morro, eu não venci a morro. Eu ouvi falar, morro, até... Então, eu peço licença do senador, do deputado, dos outros... Sabe o que, morro? Porque você é o representante dessa casa. É muito importante que nós elogiemos aqueles companheiros que estão no parlamento, e que não abdicam das suas lutas e dos seus ideais, por forças de um comitêzinho, de uma comissãozinha, de um caminetezinho, de um salariozinho. Isso tudo é pequeno diante dos seus ideais, das nossas... E é bom que essa casa esteja aberta, que vai receber esse debate este dia. E o ideal é que todas as câmaras municipais pudessem ser abertas. E aí nós íamos, como diria o companheiro Geraldo aqui, aí nós íamos saber a verdade de se acionar os estilos, você entendeu? E democrata, mas, muitas vezes, sou advogado da ditadura. Então, se preparem que eu vou dar um debate aqui. Ainda bem que eu sei que tem outros companheiros aqui, né, que vão autorizar o seu projeto de lei e vão transformá-lo em uma comissão efetiva, na verdade. É... Segunda coisa que eu queria dizer é que... Nós... Soltamos aqui maior... Foi eu, o companheiro Cânia, que estava lá, que teve uma audiência. Eu me sinto até infeliz de não ter participado dessa audiência. Mas foi exatamente que eu cheguei de avião, uma hora que estava terminando e não podia chegar lá. O marco eu convivi, trabalhei com ele durante, pelo menos, dois anos da vida da militância protestina. Eu posso dizer... Ali é um comunista da velha cepa. Entendeu? Que muitos do seu mundo. Entendeu? E eu sou plena que citaram o Paulo Mariana, que também foi meu comandante e com quem eu meditei também. Aprendi... Aprendi... Como enfrentar todas as lutas. Entendeu? E... E não se sentir derrotado antecipadamente. E mesmo diante da possível derrota, ainda sustentar sua audiência. Essa é uma... É uma coisa muito alegrante. Bem... Mas eu queria dizer também, e é isso que eu quero chamar a atenção deste comitê, quero chamar a atenção, fraternalmente, da Comissão Nacional, da Comissão da Verdade Estadual e aqui da futura Comissão Municipal. Isso aí acontece. Existem milhares, literalmente, milhares de pessoas que foram perseguidos, foram torturados, torturadas, alguns imobiliários foram assassinados, entendeu? Outros desaparecidos e que não estão nas nossas vidas. Não estão nas nossas vidas da Comissão da Anistia, não estão nas nossas vidas da Comissão Especial de Vodos aos franceses, e que nós não podemos aceitar que a Comissão Nacional da Verdade deixe este comitê de voto. É pra isso, então. É pra isso. É pra isso. 30 anos, 40 anos, que eles falam disso, desde a cadeira, já lutavam por isso, né? É, relembrar aqueles companheiros que tombaram, deram sua vida, mais também aqueles que, infelizmente, não lhes tiraram a vida, e alguns viveram como nós outros, estamos aqui, pra dar o testemunho. E o primeiro testemunho que nós nunca deixamos de dar, exatamente o testemunho, da honradez, entendeu? Da coragem, da grandeza, daqueles e daquelas que tombaram. nós nos fizemos, e a senão se embaixa mesmo quando nós sempre entrou em voto. E quando, muitas vezes, nós voltávamos para o voto. Mesmo quando nós íamos para a Auditoria Militar, que era o Tribunal de Exceção, e o próprio promotor, sendo que muitas vezes era um fascista, aliás, ele estava discutido, ele estava declarado, e às vezes o juiz, ele era aliado mais torturador. E às vezes falava assim, você está falando isso, eu vou te levar de novo, eu vou te levar de novo, ou seja, eu vou te levar de novo, o pau, a tortura. Entendeu? Mas nós nunca mexamos de honrar a memória dos companheiros, desses companheiros de jornalistas. E eu, todos nós aqui, conhecemos, o deputado, do Santavaro, mas também do Zequinha, e tantos outros nós podemos falar, não é isso? Tantos outros. E que nós temos falado, né, de 30, 40 anos, pois eu quero falar, repito, daqueles que não, eu não falei antes. Eu quero fazer mal do Cristo. Entendeu? e eu vou mostrar para vocês quem são eles. Olha a cara desse cidadão. Esse aqui, que é uma bosta de 1.200 camponeses, que foram mortos, e assassinados, pela ditadura, ou pelos lacaios do latimundo. Que era a verdade, pela ditadura. Que era o local, que fazia, desfazia, mandava, desmandava, e aí, a polícia comia na mão deles, porque eles nomeavam o delegado, o cabo, ou o sargento que eles estavam fazendo a polícia, entendeu? botavam a casinha no carro, tem lugar que até hoje ainda faz isso. Você entendeu? E quando eles mesmo praticavam os crimes, eles eram libertados. Ou então, o cara era soltado de dia, de noite, de acusar de noite. Ou então, essa história inventada, essa história inventada, ela não é inventada, ela é documentada. Nós aqui, nós tivemos a clareza de fazer as denúncias com mais grandeza que eles merecem. Opa! Você vê que não é aquela coisa, né? O cara se entusiasma, já joga água no capitão, aí, que coisa de água. O cara tem que aguentar aquela coisa, né? Geralmente. Mas, aqui eu vou falar pra vocês. É, esse problema do cara da foca aqui, se chama-se, é, agora, distraído um pouco, pede o nome. Mas, vamos passar para o outro. O segundo, é o crime. Ramon Ferreira Lima. Ele não está na lista que ele quer, não. Se Maron Ferreira Lima, é o cara que reorganizou o mundo com a igreja católica, os sindicatos trabalhadores rurais, de Conceição Paraguai. Conceição Paraguai, naquela época, era o sul do Paraguai do quê? Hoje tem 25, 25 dias lá. Então, esse cara aqui, é o cara que o Curió ameaçou matar, e que ele, Curió, Curió, quando ele foi ganhar a presidência do sindicato, Curió foi lá e ameaçou os camponeses para não votar nele. E ele foi derrotado. Olhe bem, vocês sabem quem é Curió, né? Um dos maiores fotogradores do Brasil, assassino, coagador, de cabeça de Ferreira, lá, na Paraguai. Então, esse cara, é o cara que era da igreja católica, militante da igreja católica, ou não? Esse cara, então, o seguinte, ele veio aqui pro Congresso da Oposição Sindical, da Oposição Sindical, da linha de base, que era aqui, dos Centóis, ou seja, lá em São Paulo, se lembra, né? Quando ele voltou para Paraguai, o que aconteceu? Quando ele chegou de lá, a família estava chorando, pelo amor de Deus, eu não vou não, então, eu vou dar para te matar. Só que o recado chegou depois que estava morto. Aí você fala assim, não, porque ele não foi o agente do Estado, ou o sargentinho, ou o sargentão, que o nome tenha, que ele assassinou? Aliás, não sabemos até hoje exatamente quem ele assassinou. Mas nós sabemos, que era agente, mas com nada de ditadura. Nós sabemos. Então, esse cara tem que ser honrado. Tem que ser honrado. Você entendeu? Então, você deve ver que tem um cara aqui, que vai com a... Você foi de lenda. Depois, o outro, ele tem que ser assim, e fica o cara que vai com a camisa assim, quero voltar para o presidente. O cara do PCP. É um canto do rosto. Entendeu? Ele foi organizar, o PCP lá, em Santa Maria, do lado da Araguaia. Ele foi assassinado pela mãe do Jaconço. Mas, exatamente, Jaconço do cara que era o prefeito. Você entendeu? E que era o... Daquilo. E que é que manipulava o poder local. Então, Manil, nós estamos diante de uma realidade que era muito mais ampla a repressão do campo, que é o que nós falamos. Muito mais ampla. Então, nós que somos esquerda, que são democráticos. Nós não podemos aceitar isso, não. Eu queria dizer com isso, que são 22 anos aqui. Tá? Agora, eu vou falar sobre os índios. Por que que não tem um índio aliciado? Por que que não tem um índio para assassinar aquele tal? Como é que nós sabemos o nome dele? Você sabe o nome de um índio? Você não sabe para quê? Não é porque eu sei ignorando o coordenado, não. Você é combatente. Mas é porque a nossa esquerda, às vezes, não tem certas coisas do Brasilzão. lá no interior... O Brasilzão está profundo... Você entendeu? Mas eu vou dizer uma coisa para a senhora também. Lá, começou a abrir a 374, 4, entendeu, que era o Manaus, eles só falaram do território de João Iberia do Armin. Os índios não saquei nem que era estado, nem que era exército, nem que era nada. Esse era um país que viveu no meio da selva. Foi menor, o exército entrou lá atirando, jogando bomba nas suas malocas e assassinando E ali nisso, soltavam um confeito falando que eles se renderem, porque eles não saíram Os meus caras que dizem português, não liam, não sabiam quem era e estavam atacando eles. Então, veja bem, a ditadura tem um grau de alienação tão forte que ele não é capaz de dar oportunidade para você reconhecer que tem gente diferente deles. Que loucura é essa? Mataram milhares que vai vir ou para ir? Aí você fala assim, é o esquinha, é o esquinha, você não sabe o esquinha? É o esquinha que morreram. Então eu estou falando de Miraz, mas não estou falando só do Guariri, até que foi lá nos Panará, foi nos Caidane, foi nos Guariri, nos Caioá, foi lá nos Pachorra, e assim por diante. Então, eu não vou esticar com essa história, porque isso é coisa documental. E aí tem uma particularidade no Sítio. O Sítio foi o Estado mesmo, foi o exército mesmo, foi as forças armadas mesmo, e assim por diante, não é o que a política indica, não é o que a política indica? Nem que ele conhece que é política de Estado, não é o que a gente tem que estar no Brasil. Nem que ele conhece, não é o que a gente tem que estar no Brasil, ou não, um dos nossos ascendentes. Eu digo isso porque nós não temos que estar aqui. Aqui na bachada, aqui na bachada era o foco da resistência camponesa à ditadura. É aqui. Em Cachoeira do Macacu, eles mataram mais de cinco homens. Aqui na bachada, aqui nós vivemos militantes comunistas. Hoje, precisa as pessoas entenderem que comunistas não comem criancinha, não é pedó, não é nada disso, não é baboseira. Comunista é o cara que organizava muito dos trabalhadores. Que organiza hoje. Mas também que os democráticos que estão, que organizam também. Só estou falando dos comunistas porque ele tem essa onda boa, idiota, que a direita semeia quando ela quer massacrar o povo. Então, eu vou dizer alguns nomes aqui. Vou dizer. Vou dizer que uma comitê daqui, uma comissão daqui, que não trabalha com isso, essa comissão está com um problema. Eu acho que o dia nasce com problema. Nasce com ciência. Com consciência. Então, quando vocês forem falar de um cara, banco, que organizou os trabalhadores aqui, vocês vão ouvir o nome de Braulo Alonso. Braulo Alonso. Veio tanto parte de comunista brasileiro. Ele organizou o livro camponesa, organizou, inclusive, o movimento operário. E você vai falar também. Entendeu? Quando você for falar da organização jurídica camponesa aqui, o Morir, você vai falar do José Cureza. Entendeu? E você vai falar também da companheira de Cureza que era comunista desde que era assim, no Céu de Alagoas. Que é a José Cureza da Silva. Perseguida. Entendeu? Com todos esses da Secretaria Legislatura. Então, você vai ver. E aqui no Xeném mesmo. Você não falava de Xeném? Lá na cadeira, Alonso? É lá no Xeném. Ali no Xeném. Onde organizava os camponeses. Antes do Xeném, na Pernambura, hoje, é mais ou menos urbanizado, né? Nós organizávamos em 49ª, a primeira associação de camponesa. O leitário. Então, você vai falar do Manuel Ferreira Lima, de José, como eu falei, da Dona Rosa. Rosa Geralda. Dona Rosa Geralda, de Campos Lourdes, de Cabo Frio. Que antes de trabalhar, ele era duro. Entendeu? Então, eu diria assim. Eu não vou falar daqueles que nós já falamos e reconhecemos. Só estou falando dos anônimos. Daqueles que nós não podemos esquecer. Porque isso, nós não podemos aceitar agora. Você não pode aceitar. Ele falou assim. Ele deu um pedido na volta. Se eu precisar, vem que é um reiador. Ele é um reiador. Ele é um reiador. Se não é um reiador que não corre. É um chico. Né? Filho de Zumbi. Mas eu te lembro também que aqui, não se pode deixar de lembrar a resistência da igreja que agora. Sabe por quê? Porque houveram aqui bispos, padres, irmãos e irmãs que peitaram a ditadura. Peitaram os ditadores. Peitar os votadores. Entendeu? Os meninos ficavam com esses cartazinhos aqui que não querem deles. Porque tem muita coisa aqui que não tem mais capacidade de militar. Você entendeu? É... Não porque a gente não precisa de impostos armados. Não estou falando nisso. Estou falando que teve o cabelo do cara passado. Naquela época não dá mais. Mas, eu digo o seguinte. Porque não tem jeito de estudar isso aqui sem falar na Adriana Hipótica. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Sabe por quê? Porque a grande hipótese, o bispo de Nova Ibaçu, foi fundamental na resistência da ditadura. Porque tanto, alguns e alguns vão todo o povo opunindo e não tinha voz, porque ele foi a voz que só com eles. Quando companheiros eram perseguidos, ele dava a barreira aqui. E é por isso que eles tiveram o tatuário dele. Eles foram lá um dia. Seca a estrada dele. Torturado. Pintaram ele de vermelho. Não pode aparecer. Para falar que ele era comunista. E quem fez isso? O pessoal do Norricote. Então, nós não podemos deixar de... Essa história vai ser tratada. E o povo de Itabaixada tem. Mas o papel de tomar uma mulher? Qual foi o papel de tomar uma mulher de Caxias? Que gritou a voz do oprimido, quando o oprimido, às vezes, não tinha chance. Todo o carinho para fazer a voz. Como o Dom Caieiros, lá em Ponta Redonda. Descia até a parte do Piaí. Para o Piaí. Aonde aquele quartel está assassinado, soldados e trabalhadores de Ponta Redonda. É, é verdade. Essa coisa não estava meio esclarecida. Agora, os soldados de Ponta Redonda. Você entendeu? Ir para o Piaí. Não está mais esclarecida não. Os vamos perder ali. Então, eu diria assim. Eu digo o cara aqui da... O carro da Leu Adriano. Que eu gosto de ficar... Fuxicando os outros. Para ver se o senhor trabalha. Mas é o papel que eu tenho. Não é que eu não trabalho. Eu trabalho com um maluco. Eu não estou aguentando mais. Você entendeu? Eu até vou falar. Uma mulher maluco que vem... Lute para a licença. Que é isso. Agora eu não compro. Porque minha mulher não aguenta mais esse negócio. E veja bem. Minha mulher é da comissão de mortes familiares. Com a cadeia de mortes africistas. Que está lutando dessa. Há muitos anos. Então, eu diria para os companheiros aqui. Que... Que... Bom trabalho. Bom trabalho. Entendeu? Eu quero acompanhar de lá. O que vocês precisaram. Eu estava falando para o pessoal do Bom Causa. Eu fui visitar aqui. O arquivo da arquidiocese de... Novo Faixão. Eu, sinceramente. Já me visitei alguns arquivos aqui. Eu vou lá. Que a gente fica falando assim. Qual é o arquivo da ditadura? O cara está falando assim. Primeiro é justo. Correto. Nós precisamos disso. Mas, irmãos. Um arquivo da residência. Os arquivos da residência. Eu vi da coleção dos bonitinhos da... 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 mas você que trabalha na igreja, ele diz para mim, eu falo assim, eu sou ateu, você acha que é, você não é? Não é assim que o povo falou, mas todas as igrejas, porque são generosos, e eles acham que você tem Deus, não tem que ter um irmão, partilhando a dor, o suplemento, a esperança, é um tipo de teologia, dizem que é a libertação, é, de libertação eu entendo, eu acredito nisso partilho, então eu lhe digo a vocês, o seguinte que, estou muito feliz de estar aqui, eu acho que não tem muito trabalho para fazer, eu não sei se vai ter tempo, eu trouxe um vídeo aqui, que esse vídeo, infelizmente, o Milch já tinha saído da cadeia, nós colocamos uma filmadora dentro da cadeia, nós vivemos lá, na verdade, o Nelson Rindis, filho, como o pai dele tinha um prestígio, que na verdade, era um velho racionário, o pai dele, mas aquele, pai, mãe, não tem isso, não tem o que ter o conteúdo, minha mãe, meu pai, era uma serpista, minha mãe, não tem que ter de nada, a culpa, mas o meu pai, na UBN, aí um dia que eu fui para em 1964, quando eu sou comunista, eu me aconselho, estou do seu lado, não é aquela que virou um pouco do dia, você sabe que o maior problema da ditadura, é que ela não tem jeito de acabar com a sua vida, pode até acabar com o partido político, não é acabar com a minha, não tem jeito, não tem jeito, então, então, é essa que é a coisa, vocês vão ver coisa testiva, mas vocês vão ver também, de uma coisa o seguinte, catáudalistia de 79, essa anistia que anistiou o torturador, mas não anistiou o que estava preso, inclusive eu, e aí, eles falaram, fizeram um parque, que o STF hoje, corroborou, falando que o parque anistiou os torturadores, que nós não aceitamos, nem nós, se puder direitos humanos, eu posso falar, como a gente pública aqui, nem o governo aceita, só que nós não podemos falar, nós podemos enfrentar o STF, o que fica uma briga de, é, mas não é legal, pode, pode, se estramelhar, a coisa, mas eu digo para vocês, nós, militantes, nunca fizemos um parque, com a ditadura, nunca, preferimos, o Rui, a cadeia lá, depois de discutir, mais cinco anos, sem dever de liberdade, profissional, mas não, não é nem a sensação de tudo que teve, nem a conversa de asa deles, não é a sensação de parque, foi parque de ditadura, do torturador, não com nós, certo, por isso, essa falsidade, o STF, infelizmente, corroborou, afirmou, contra a decisão, a coisa, que era, ele quer dizer, mas, que condenou o Brasil, no processo, com minutos, e a, e outros, que era, que era, de Paraguaiá, mostrando que, a amistia dos torturadores, é ilegal, não tem, aceitação do direito internacional, então, isso tudo está, ainda, é, precisamos resolver essa parada, porque, é com isso, que toda vez, que a gente entra, uma denúncia dele, e o Ministério Público, denuncia os torturadores, ah, mas a foi aliciada, como pode ser objeto, de avaliação judicial, essa coisa, tem que cair, o dia vai cair, e aí, nós vamos ver, aqueles, que parqueuaram, se, é, eles vão, puti a cadeira deles, como nós, já puti uma nossa, tá, e, não é uma questão, se sentir prazer, fazer o outro, se sentir dor, é questão de justiça, é questão de justiça, e é por isso, nós estamos aqui, muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto